Olá pessoas, esse é mais um vídeo de resenha e dessa vez nós vamos falar sobre a L'Oreal da linha Pro Longer. Aqui vocês podem ver a linha completa, porém eu só adquiri o leave-in e a máscara e é sobre eles que eu vou falar, confiram! Aqui como vocês podem ver é a máscara, a textura dela é bem molenga. Tão molenga que eu fiz caca na hora que eu fui mexer nela, olha só a lambança. A textura dela fora, a lambança, ela é muito prática, ela espalha muito bem nos fios, ela envolve os fios e tem um cheiro maravilhoso. Agora aqui nós temos o leave-in, que é a proteção térmica para os fios, para proteger quando os danos. Mas uma coisa que eu não gostei, viu gente, ela é bem líquida e essa tampinha aí não facilitou nada, então quando você for usar, sem deixá-la em pé, encostar em algum lugar, porque não é aquela que você consegue fechar sozinha com uma mão. Então eu achei que se ele fosse um pouquinho mais firme não daria esse problema, ou se a tampinha fosse outra. Então esse meu cabelo antes, é um cabelo loiro, detonado, não é tão comprido assim, por ser loiro, só nesse comprimento é como se o meu cabelo estivesse arrastando no chão. Aí você vê o depois, ele envolve muito os fios, gente, eu gostei muito, muito mesmo. O cabelo fica super macio, gente, eu tenho que falar várias vezes, o cheiro é muito bom, ele fica dias no seu cabelo, eu amei. Porém, não dá para deixar secar ao natural, os meus fios ficaram armados, precisei, neste caso aí, secar com o secador. Realmente a máscara traz essa selância para os cabelos, então quando você tem o cabelo comprido, normalmente as pontas ficam um pouco mais detonadas, o que acaba fazendo com que o aspecto do fio fique mais feio e a gente acabe cortando. Então uma coisa que eu observei algumas pessoas falando a respeito da máscara pesar ou não, sim, ela é extremamente nutritiva. Então vale a pena você testar, deixar 3 minutos, 5 minutos, ver como o seu cabelo se comporta. Meu cabelo que é super detonado, eu achei interessante deixar 5 minutos. Em questão do living, eu penso, tem que tomar cuidado, se aplicar demais o cabelo fica um pouquinho mais rígido. Interessante para quem gosta de fazer cachos, que foi neste caso aqui. Eu lavei o meu cabelo, deixei ele secar um pouco, não muito, no secador e enrolei. Ele ficou com esse ondulado legal, então também é uma opção para quem quer dar movimento para o cabelo. Mas sim, tomar cuidado com a aplicação do living, tanto do living quanto da máscara, porque eles trazem essa proposta de recuperação de danos. Então acredito que em alguns cabelos possa ter uma ação diferenciada, porém, nos meus, quase não saiu, porém. Porém, nos meus fios eu gostei muito, muito do resultado. Essa indicação é para todos os tipos de cabelo, cacheada, não cacheada, loira, cabelo comprido, é só cabelo curto que eu acho que pesaria na raiz. Porém, eu indico sim, essa máscara indico, 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 oh meu Deus, indico procurar promoção, tá? Sempre L'Oreal, gente, eu espero promoção, vejo, nem tanto essa daqui eu comprei na Black Friday, tá? A ressalva só fica por questão de tempo mesmo, veja qual é o tempo adequado para os seus fios. Não reprove antes de você utilizar todas as possibilidades. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário, gente, importante sempre, porque essa opinião é baseada nos meus fios. Se você utilizou, deixe aqui o seu comentário. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu e joinha!